Vamos ver esse ladrilho aqui, vamos ler o que está escrito aqui. Aqui eu passei da história de São Paulo, de Nossa Senhora da Penha, todo no ladrilho. Fundação em 1558, fundação da ermita profeta do Palácio, depois em 1568, chegada da imagem de Nossa Senhora de Portugal, depois de 1570, morte de Felipe Alassos na Capela São Francisco, calçamento da ladeira da penitência, 1643... Ixi, o microfone ficou ruim, gente. 1643, calçamento da ladeira da penitência, 1651, lançamento da pedra fundamental do Convento da Penha, 1860, visita do D. Pedro II e D. Teresa Cristina, 1898, Nossa Senhora da Penha, declarada oficialmente padroeira do Espírito Santo pelo Bispo D. João. 1952, instalação do Museu Nossa Senhora, 1958, construção da capela, 1994, construção do palanque para a missa campal. Então, você tem esse cronograma aqui, essas datas aqui que significam toda a história, né? Quer dizer, Fundação 1558. Agora, o interessante é que nós temos a capela de Nossa Senhora do Rosário, que é 1533. Então, vem de 1558 até a nossa contemporaneidade, 1994. E aqui tem os ladrilhos com a imagem de Nossa Senhora. Aqui tem oração da Nossa Senhora da Penha, Maria Santíssima, Senhora da Penha, em cujas mãos depositou Deus todos os tesouros de suas graças, constituí-vos amorosa. Amorosa e caríssima, dispensadora a todos os que a vós recorrem com vida, fé, eis-me chego de esperança no vosso eficaz, no patrocínio, solicito humildemente vossa proteção e amparo. Ah, não quereis o vosso favor... Ah, não quereis a vosso favor, ó querida mãe, a este vosso amoroso, embora indigno, filho, recordai-vos, ó Senhora da Penha, que nunca se ouviu dizer que alguns de vós têm depositado toda a sua esperança, tenha ficado iludido. Pois o amor... Ixi, eu não tô conseguindo ler. Enfim. Mas eu tenho que ler com mais calma. Os ladrilhos, essa letra, o óculos, né, acaba dificultando. Mas vamos tentar ler de novo. Ó Maria Santíssima, Senhora da Penha, em cujas mãos depositou Deus todos os tesouros de suas graças. Lindo, né? Então vamos descendo. Vamos descendo a estrada. . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.